A flor do sentimento cresce Onde nada vingaria Num coração deserto Ou na escuridão de um dia Breve flor tatuada No coração de quem espera Durador inferno Frágil primavera No coração de quem espera No coração de quem espera Durador inverno Frágil primavera Bela dama do inferno Que a redenção convida A eternidade de um instante No segundo de uma vida Bela dama do inferno Que a redenção convida A eternidade de um instante No segundo de uma vida Efemera, flor, efemera Efemera, flor, efemera Fimera, flor, efemera Fimera, flor, efemera